Dash Skins. O primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Que beleza, hein, Ati? Que beleza. Brasil? Que beleza. O Ati já segurou, já foi levado aí também. Já foi aí o Steel, o Venet, tudo nosso, nada deles. E agora o time da Chaos vem aí com 5 AK. Não tem tantas utilitárias. Vamos ver aí o que vai rolar. E o Ati? Fala do Ati, fala do Yuri. Mano, aí é que tá, né, velho? A Fúria, ela vem pra deixar magoada, velho. Eu tô sentindo. Você que ainda não apostou, eu tô sentindo que hoje a Fúria veio pra magoar o Americaninho, velho. Eu tô, eu não sei porquê, velho, mas eu tô sentindo que a Fúria veio pra colocar o Chaos no seu devido lugar. Então, olha aí, olha aí. Então vai, então vai, velho. Eu acho que vai ter o Americaninho saindo magoado nessa partida, velho. Fúria 3, Chaos 0. Eu não sei, vai ser, vai ser um jogo intenso, velho. E aí, ó, o Steel entra meio que perdido, olhando pra cima a poucos segundos. O Cacerato tá esperando. O round vem bem, 3x5, vantagem é nossa. Já tão meio que em choque. Se bobear, vão até guardar esses 3 TR. Esses 3 TR vão falar, mano, e agora, velho? E agora? Eu tô aí em choque. Eu não sei nem onde eu tô. Toma aí, é bala. Quer bala? Tó, tem bala. Já são 4 eliminações agora com essa do Xepa. 4x1 só sobrou de onde, nem viu de onde veio. Já pega o seu capacete, fica à vontade. Que isso? O Steel tava ali paradão e do jeito que tá paradão, o Art, ele é elevado, o Steel. Morre o Art também, o Vini consegue a kill pra cima do Venti. Vai entrar, vem o Molotov, já se entrega em cima da casinha. Vem a flecha, o Vini faz uma kill, é treidado, Xepa e Leaf versus Yuri e Henrique. Que 2x2 tenso, hein, velho? Que 2x2 tenso. O Henrique tá vindo pela casinha, acerta o tiro, 1x1, Jacaré e Leaf. Vai dar, vai dar Jacaré, velho. Aí, ó, 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 já toma a gaia no pé, 13 de vida. Vem o Molotov, toma, toma aí, ó, 7, Fúria, Caos, 1, meu, ó. Opa, tá lá, tá lá. Já são, ó, fica 2x2 o Cacerato, tá de... Opa, vazou, vazou aí, ó. Então toma, então toma. Porra, tenho 73 anos em cada pé, bem, nunca vi a dupla e o Rato perder um 2x3 na nuca. Ele tá de AW, é perigoso. O Yuri vai, talvez, tentar se posicionar. Hum, o Yuri dá uma metade da vida de dano ali. Agora é só o Jacaré. Ele tem a Smoke. Ó lá, vai fazer a Smoke. Hum, a Smoke, ele tá, saiu atrasada, velho. Pichar pode, velho. Pichar pode. Tem alguns, eu acho que é assim, tem alguns jogadores que conquistam esse direito, né, velho? Por exemplo, o JW. O JW, ele é um cara zoeiro, velho. Você sabe que ele é um cara zoeiro. Hum, 2x2. Erra o tiro, o Vennet. Na verdade, o Vennet acertou, eu tiro no amigo, velho. Esse jogo, às vezes, o 10x3 engana, então toma. Já toma a HE também no pé, toma. Vem o Henrique. O Jacaré tá 15x3, 5 de KD até o momento, dando aula aí no Panta do Nanuki. 5x4, o Cacerato tá abrindo com ele e falou, mano, troca de posição. Eu olho à esquerda, se eu olho à direita, se eu olho à direita, eu olho à esquerda. Já vai o segundo de base. Vem o terceiro de base, não. Vem aqui, toma em cima, por baixo. Toma, Coltzer Style, Coltzer Style. Sem mira. 4 kills pro time da Fúria. Eu não sei, velho. Nossa, Art, o que você fez, Art? Hoje tem. Eu acho que ele fez isso, porque hoje tem. Hoje tem Clutch. Vamos ver. 1x1, Steel versus Cacerato. O Cacerato já se posiciona, já vem. Ele é calmo, ele vai ficar aí parado, esperando a mula abrir, ó. Fica olhando, ó. Olha lá. Hoje tem Clutch do Cacerato. Tá aí descansando, né, Mané? Sim, tá aí, ó. Ai, nossa. E a C4 vai ser plantada agora. Demorou um pouco pra plantar, mas não tem problema. Já caiu mais 2, 3, 4. Só, só. Se der opera. Se der opera. Se der opera. Se der opera. Acende a lanterna. Fúria 13. Caos 3. Nossa, tomou a escaltada. Nossa. Dá, hein? O Henrique já levou 3. Ele sonha com o Ace Clutch. Ele sonha. Ele sonha. Ele sonha. É 1x1. 13 de HP. 28 de HP. Ele tem pouco tempo. Nossa, o cara foi pro Secret, velho. O cara tá no Secret, Henrique. Nossa, e o Henrique voltou e foi pra B. Olha lá. Que doideira. E o cara agora voltou pro Secret. Que doideira. Sobe, sobe na caixa. Sobe na direita. Direita, sobe. Não? 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 Hum, vai ter que fazer barulho pra quebrar o vidro. O vidro não tá quebrado. Tá, tava quebrado o vidro. Uhul! 5x5. O Leaf tá só esperando no bombe dele. Mata o primeiro, mata o segundo. Não mata o Henrique. 3x4. Ainda, velho. Ainda existe. Agora, os três vão pegar a arma. Hum, aí o Frenet consegue aqui o pra cima do Henrique. Já é mais uma. Vai ficar 14x7. Eco da fúria, velho. Olha, vai ficar 14x7. Eco da fúria. Aí, ó. O Cacerato mata o Steel. 3x3. Boa, 2x2. Temos lá. Cacerato, Henrique. Vem a He no catch. Os dois tá no catch. O Cacerato já rasga o primeiro. O Leaf vem vindo devagarzinho. E ele tá procurando, velho. Ele tá procurando. Ele tá ali, ó. A bomba tá sendo plantada. Tá procurando. Mata o primeiro. A bomba é plantada. Henrique versus Leaf. E aí, o Henrique, ele tá um animal, né, velho? Mano, o Henrique, ele não tá perdendo o clutch, velho. É um salve aí, ó. Vai roubar cabide, né? Só o Venet. 1x1. Hoje tem. Hoje tem. Vamos ver. Vamos ver. Mano, eu não sei porque o cameraman deixa no Venet, tá ligado, velho? Olha lá. E aí, rasgado. Interessante aí que a Chaos deixou a Fúria ficar de CT, né? A Fúria... Olha que belezinha, velho. Que belezinha. Está lá. Fúria 1, Caos 0. Até o momento, leva o Yuri. Olha o Arty. Acertou os dois. Acertou os dois, o Arty. Ele finaliza o Xepa. Ele vai querer mais. Já vem a Smoke pra ele. Vai pedir o pezinho. Sai. Não tem ali espaço. Tem Smoke na frente dele. O time da Fúria sai com a vantagem no começo ali, ó. Na Guerra da Banana. O Steel vem pulando o meio. Já é levado. Abriu ali o Strafe bom, né, velho? O Strafe... O Leaf mata o Vinho. É. Tradeado. Agora é só o Venet dentro do bombo. Round importantíssimo aí, ó. Round importantíssimo. Ele erra o tiro. Agora mata o Cacerata e toma um empurrão por trás do Arty. Yuri, um pouquinho mais de calma, Yuri. Ele matava. O cara não tinha visto ele. Ele tá meio que beitando pro Henrique, né, ó. Aí. Eles não sabiam do Henrique em cima do tapete aí da varanda. 3x1. Agora é só, ó. E aí, meu amigo, a Fúria num round eco. Situação perigosa. Existe o mundo. Vini com pouca vida e Cacerato sem arma. Olha lá. Olha lá. O Fúria caiu. O Cacerato caiu. O 2x4 já vira 2x2, velho. O 2x4 já vira 2x2. E aí era o que eles queriam. O Henrique tem que olhar aí, hein, Henrique. Nossa, Henrique, velho. Porra. A gente não olhou a árvore, velho. Olha o Yuri. 1x1. Ele sabe. É o que matou na árvore. É o que matou na árvore. Nossa, olha o cara, velho. Ele nem foi, velho. Ele nem foi. O Steel nem foi, velho. Que tá posicionado aí, ó. No tapete. Mata o dele. Chega. Nossa, se o Henrique tivesse com uma arminha, velho. Cacerato. Se o Henrique tivesse com uma arminha, ele tinha levado pelo menos um ou dois, velho. Se ele tivesse com uma P250, velho. Cacerato. E agora é um x1. E um x1 o menino gosta, viu, velho. Subiu pro cemitério. Eu acho que ele já tá prevendo que ele vai pegar o cara no cemitério, ó. Humilhado, né, velho. Humilhado, velho. Nossa, o cara, mano, o cara deve ter sentido um x1, né, velho. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, velho. Tá lá. Hoje tem. Muita gente fala que a Inferno, ela tá mais TR, né. Eu sempre acho que a Inferno é melhor começar de CT. Mas, vamos ver. Olha a fúria, velho. Nossa, o Vênix achou uma bala. Na verdade, ó, a fúria deu a volta e aí eles vão afunilar. Putz. Olha o Cacerato, velho. Já foi o livro também. Já foi o Cacerato que fez, velho. Nossa senhora, velho. Aula, Y, aula. A fúria vem, entra B e gira pra A. O A te toma o tiro no pé. O John te vai queimando. Ele fica na piscina. Mata primeiro. Nossa, ele tá em choque, né, velho. 3x3. B é nossa. C4 tá jogada ainda no chão. Ela dropou. Vamos ver. Ó, tá um pra B e tá o outro. A hora que o Cacerato pedir, o Yuri aparece. Beleza. Então, a gente faz aí o cruzado. Vamos ver. Você falou que o Henrique não está jogando nada nesse mapa. Vamos ver. O Henrique que teve aí uma atuação decisiva na vitória da Fúria Nanuki, né? Uma vitória elástica da Fúria. Vamos ver o Henrique contra dois. Essa posição... Fala dele aí, ó. Fala dele. Parecia o TRK, né, velho? Isso é louco. Complicado. Lá vem a Fúria agora. Acabou! A Fúria joga a grande final da DreamHack Open. No domingo, às 14 horas, você tem um compromisso com a Fúria, com o Brasil. 16 Fúria, 11 caos. Acabou fã. A C soi, love it, love it down now. Love it down now. Love it down now. A de go, he love it, love it down now. A de go, he love it, love it down now.